É isso aí rapaziada, você que tá procurando Xbox Live Gold, Game Pass Ultimate, jogos ou até mesmo Vale Presente Primeiro link na descrição, vai lá, Global Cards, esse é o nome, você vai ser bem atendido, eu garanto Demorou? Então vem com nós, que é sucesso, só bora E aí rapaziada, beleza meus parceiros, como é que vocês estão meus amiguinhos? Salve e boa, guys aqui com mais um vídeo pra vocês e é o seguinte galera Depois desse nerf aí, que o Playground fez dentro do Forza Horizon 5, nerfou um monte de coisa dentro do game O que acontece? Como que a gente vai fazer pra ganhar roletas agora? Porque a gente sabe que tem alguns carros que dão roleta ainda pra nós Infelizmente não é mais super roleta, são roletas comuns E como é que a gente vai fazer agora pra ganhar roletas? Através de níveis, tá rapaziada? Então acho que agora pra você ganhar roleta, o método mais fácil é você subir níveis, beleza? Então acredito que os farms de XP vai vir muito forte depois dessa atualização Acho que vai aparecer bastante corridas, né? Pra você ganhar XP, pra você poder subir nível e assim você conseguir roletas Os carros, ele ainda tá dando roleta pra nós, certo? Só que você tem que gastar muitos pontos de maestria pra você conseguir uma roletinha Então às vezes não compensa tanto, né? Mas eu vou mostrar pra vocês um carro aqui, show de bola Que ainda tá funcionando, não foi nerfado, por incrível que pareça, né? E ele ainda tá dando aí pra nós uma quantia considerável de XP Vamos lá Rapaziada, o carro antigamente, ele compensava comprar mais na concessionária Eu não fiz o teste no leilão, mas eu vou fazer com vocês aqui em vídeo Pra ver se no leilão compensa, tá bom? Então, o carro em si, rapaziada, é esse aqui, tá? É essa Ferrari aqui, ó Ferrari Super Fast 2017 Eu já trouxe o vídeo no canal dessa Ferrari Só que o que acontece? Depois dessa atualização, a gente tem que ficar constantemente atualizando agora esses vídeos Por quê? Aquele vídeo que eu fiz lá atrás, ele não vai ter mais alcance A galera não tá mais chegando naquele vídeo Então, a gente tem que meio que refazer o vídeo Pra impulsionar ele novamente Pra que muitas pessoas cheguem, né? Nesse conteúdo aqui Então, aquele vídeo lá, ele meio que morre, entendeu? Ele não morre 100%, mas ele meio que dá uma caída aqui dentro do YouTube Então, a gente meio que refaz os vídeos Ainda mais depois de uma atualização dessa aqui A Playground nerfou bastante coisa, tá? Então, vamos aqui no carro Vou entrar no carro pra vocês O que acontece, meus irmãos? Esse carro aqui, ele deu uma pequena nerfada, tá? Não foi muito, mas foi uma pequena nerfada Aqui, ó Ele nerfou aqui em cima aqui, ó Aqui antes era um super sorteio Agora é um sorteio comum Beleza? Então, mano É 10, 15, né? 18, 21, 22, 23, 24 pontos de maestria Pra vocês ganharem uma roleta Só que, isso aqui não foi nerfado Esse carro continua dando pra nós 15 mil XP Então, ou seja Dois carros que você compra aqui Você já vai pegar 30 mil XP E dependendo do XPzinho que você tenha guardado aí Você já vai subir um nível Entendeu? Então, já é uma roleta que vocês vão ganhar Então, esse carro aqui Ele meio que foi nerfado E meio que não foi Tá? Ele nerfaram as roletas Mas o XP continua ainda valendo, tá galera? Então, vocês conseguem 15 mil XP Comprando esse carro aqui É aquilo Quem tem muito dinheiro, né mano? Quem tem aí mais de 300 mil 300 milhões, 400 milhões 300 mil aqui não é nada Entendeu? Então, vocês conseguem ganhar Pegar aí Comprar uns 2, 3, 4 carros Subir nível Abrir roleta E continuar farmando um pouquinho de dinheiro aí Tá? É... 350 mil É esse carro na concessionária Vamos aqui no leilão Beleza? E vamos ver Quanto que tá saindo Esse carro no leilão Qual que é o nome dele? 2017 Ferrari 812 2017 Ó rapaziada Achei a Ferrari, tá? É a Ferrari 812 Só o nome E meus mano Não compensa ainda pegar no leilão Tá? A não ser que você consiga aqui Ó Ir pelo lance Beleza? Vamos ver pelo lance aqui Se eu tenho alguma sorte aqui De pegar esse carro pelo lance Falta um minuto pra acabar Tá? Qualquer coisa eu dou um corte aí E vejo mais ou menos pra vocês Mostro pra vocês Quanto que saiu esse carro aqui, tá? Ó Lembra que eu tô com o lance de 48 mil Então calma aí Que eu vou ver se a gente tem Se a gente dá sorte Pelo lance aqui Pera aí Rapaziada Acabou que mano Eu não entendo como é que funciona Essa parada de lance aqui no leilão Mano O jogo ele não me notifica Entendeu? Ele não me notifica E eu acabo perdendo o leilão Mano Mas se liga O carro saiu no leilão Por 65 mil Tá? Então se você tiver sorte aí De o jogo notificar você Quando o seu lance For superado Que aqui no meu caso Não notificou quando o meu lance For superado Pra mim ainda tava em 48 mil Depois que acabou ali o leilão Que ele me notificou De 65 mil Mas enfim Se você tiver sorte aí Se tiver paciência Pra ficar acompanhando Bonitinho Você consegue pegar esse carro aí Por menos de 100 mil Acredito eu Mas você pode ver Que tem tempo muito grande aqui 7 minutos 15 minutos 18 minutos Então acho meio complicado Mano E aí Vocês virem pelo Compre já É 385 mil Não compensa Porque esse carro No costuramento é 350 Então aqui no leilão No compre já Vocês vão pagar bem mais caro Tá? A não ser que vocês venham Pelo lance Aí no lance compensa Beleza? Então meus mano Estou aqui pra notificar vocês aí Que ainda tá funcionando Tá? Se você quiser ganhar XP Trocar dinheiro por XP Ainda dá Beleza? Por então rapaziada Esse aqui é o vídeo Meus mano Atualizando vocês aí Do carro que tá dando XP Pra nós aí Que ainda tá funcionando Beleza? Muito obrigado pela companhia Se você é novo no canal Se inscreva Pra não perder futuros vídeos Obrigado novamente Por você ter assistido O vídeo até aqui Se você assistiu o vídeo até aqui Deixa aí embaixo Digita aí Eu Que aí eu vou saber Que você assistiu o vídeo Até o final Muito obrigado meu mano Tamo junto é nóis Fica com Deus aí Ui minha voz tá falhando Falou